Promoção Amor está no ar. Compre nas lojas identificadas com o cartaz da promoção, preencha o cupom e concorra a muitos prêmios. Mais uma da RCFM. O Amor está no ar. Empresas participantes. Pensando em viajar? Fale com a CVC Cornélio Procópio pelo WhatsApp 99103-2389. Autoelétrica Brasil, na Avenida Francisco Lacerda Júnior, ao lado da BR Veículos, Disque Socorro 3524-2000. Utilar Utilidades e Presente, na Avenida Barão do Rio Branco 716, Fone 3523-5372. Laboratório Secor, na Avenida Nossa Senhora do Rocil, 517, Fone 3524-4651. Produtos Alcobaça, Presente nas melhores receitas. Está procurando qualidade e preço justo? Você só encontra na Distribuidora Primavera. Confiram? Prato térmico preto, R$ 29,99. Fogão alta pressão, uma boca com pé, R$ 199,99. Fogão alta pressão, uma boca de mesa, R$ 79,99. Forno a gás com pedra em nox, R$ 1.999,99. Forno elétrico, nove litros, R$ 299,99. Garanta já os seus produtos da Distribuidora Primavera Máquinas e Equipamentos. Rua Bento Ferraz de Campos, 362. Telefone WhatsApp, 3524-1056. RCFM, noventa e oito vírgula um. Serra Lê! Rapa, estoque Serra Lê, é pra acabar com tudo! Grandes marcas com descontos de trinta, quarenta, até cinquenta por cento de desconto. Sapa Tênis Comfortway, Tênis Ousadia, Olímpicos e Sapa Tênis Pegada, cento e quarenta e nove, noventa. Visite nosso site, serra Lê, ponto com, ponto BR. Tá querendo ganhar duas caminhonetes zero quilômetro do Cicred? Aproveite a reta final da promoção, show de prêmios do Cicred. Quanto mais negócios fizer com o Cicred, maiores serão suas chances de ganhar uma Fiat Toro e uma Toyota Hilux zero quilômetro. Não fique fora dessa, saiba mais nas agências do Cicred ou no WhatsApp, cinquenta e um, três, três, cinco, oito, quatro, sete, sete, zero. Você ouve em todo lugar. Atenção, senhores passageiros, vamos decolar na velocidade da fibra óptica da Brasil Net. São quinhentos megas por noventa e nove, noventa. Isso mesmo, são quinhentos megas por noventa e nove, noventa. E mais instalação de Wi-Fi grátis. Conheça também nossos planos de TV em HD mais benefícios. Ligue agora 0800-460-07 ou no WhatsApp quarenta e três, nove, noventa e nove, zero, três, zero, três, zero, dois. Brasil Net, conectando você às pessoas. Há mais de vinte anos, a Copro Aço vem atendendo serralerias, metalúrgicas e indústrias com a mais alta qualidade em ferro e aço. Além de oferecer acessórios, ferramentas e muito mais, a Copro Aço garante o melhor atendimento, a melhor e mais rápida entrega e preços imbatíveis. Porque a Copro Aço vende no varejo com preços de atacado. Pensou em ferro e aço? Pensou Copro Aço. Avenida Dom Pedro I, trezentos, Jardim Panorama, fone quarenta e três, três, cinco, dois, quatro, 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 quatro. Copro Aço. RCFM. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? Tecasa. Uma loja inteira de preços baixos, do bruto às tintas, passando por hidráulica até pisos e revestimentos. Tecasa. Tecasa, na Avenida Getúlio Vargas, número duzentos e vinte e cinco, WhatsApp, três, um, três, dois, zero, oitocentos. Tecasa. E você pode comprar pelo site www.tecasaatacado.com.br. Forte Brasil montagens industriais mais de vinte anos no mercado. Trabalhamos com fabricação e manutenção de equipamentos industriais, tanques, digestores, prensas e graxarias. Fabricamos carretas, reboques, homologadas pelo DETRAN. Serralheria em geral, portões, grades, estruturas metálicas e serviço de soldo em geral. Forte Brasil. Avenida Marginal sessenta e seis, fone quarenta e três, nove, noventa e nove, setenta e um, oitenta zero oito. Saída para Leópolis. Conjunto Universitário. Cornélio Procópio, Paraná. RCFM. Há trinta e três anos, a farmácia São João está à sua disposição, com medicamentos de referência e genéricos, perfumaria, cosméticos que você vai gostar. A São João também oferece venda de suplementos, linha ortopédica, andadores, muletas e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, temos laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a farmácia São João, no disco entrega gratuita, três, cinco, dois, quatro, onze, vinte e cinco. Recebendo também pagamentos de água, luz e boletos. Farmácia São João, há trinta e três anos, vivendo por você. Rua Marechal Deodoro, sessenta e sete. Farmácia é São João. O Center Supermercados você já conhece, pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas, hortifrute. Nas sextas e sábados, é a carne que tem preço especial, com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center. Tá vendo só? Todos os dias, o Center tem algo especial pra você. Center Supermercados. No Bela Vista, em frente ao Tiro de Guerra. E na Vila Independência, na Tiradentes. Center Supermercados. Barato todo dia. RC seis e trinta e três. A Rádio da Cidade, RCMF. Na RCFM, RC Repórter. Oferecimento. Center Supermercados. Barato todo dia. De casa, agora aberto até as dezenove horas. Se crede em investimentos, onde seu dinheiro rende mais. Pax Domini. Tranquilidade para você e sua família. Forte Brasil. Juntos somos mais fortes. Farmácia São João. Vivendo por você. Brasil Net. Conectando você às pessoas. Seralê Calçados. Aqui o menor preço sempre. Pensou em ferro e aço? Pensou Copro Aço. Há mais de vinte anos atendendo você. Está chegando a informação. No ar, RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. No ar, RC Repórter. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 POR EXIGIR PARTE DO SALÁRIO DE ASSESSORES Sabe como chama isso? Rachadinha! E é só ela? Após notícia crime, Bolsonaro e Moraes se cumprimentam em cerimônia de posse no TST Seis horas, trinta e nove minutos Essas e mais as notícias locais e regionais em destaques no seu RC Repórter RC Repórter O clima, a temperatura A previsão do tempo no RC Repórter É, a sexta-feira segue sem mudanças nas condições do tempo no Paraná Teremos mais um dia com tempo estável em todas as regiões Um afastamento do sistema de baixa pressão para o oceano A nebulosidade e o vento perdem força sobre o estado e o amanhecer será gelado Mas não tanto como foi ontem e anteontem Há condições favoráveis para a formação de geada principalmente na metade sul-paranaense Oeste, Sudoeste Centro-Sul Campos Gerais e região metropolitana de Curitiba Graças a Deus apesar de hoje nós temos aqui a previsão com geadas ao amanhecer nós já estou recebendo a informação aqui que não houve não houve geada aqui na nossa região na região norte do estado do Paraná pelo menos nesta semana graças a Deus A mínima hoje é de 4 a máxima de 18 agora marcando 8 graus centígrados em nosso estúdio mas a sensação térmica está mais agradável do que ontem e anteontem parou o vento e a gente tinha que sair com 3, 4 blusas hoje só estamos com uma, duas tinha gente usando cirula calça de pijama por baixo da calça normal você usa cirula Edmundo? deve ser uma coisa feia de ver mas é né muita gente já hoje já não precisou usar mais o pijama por baixo da roupa amanhã sábado sol com algumas nuvens não chove a mínima será de 5 e a máxima de 20 no domingo 6 a mínima máxima 21 também não há previsão de chuvas como não há previsão de chuvas nem para segunda nem para terça nem para quarta nem para quinta e nem para sexta e sábado da semana que vem a temperatura começa a pegar um ritmo de crescimento de elevação já no domingo 6 é a mínima máxima 21 na segunda 8 e 23 na terça 10 e 24 depois na quarta 12 e 27 quinta 13 e 25 13 e 25 14 e 27 e aí vai ficar por aí né nessa média de 14 e 15 a mínima a partir da semana que vem 6 e 42 pois essa foi a previsão do tempo clima temperatura de acordo com o Cimepar Paraná e o clima tempo e se repórter a verdade em primeiro lugar muito bem 6 e 42 bom dia Vardilena ela tá dizendo que na chacra tá mais frio do que ontem hoje aqui pra nós não né aqui em cima no no primavera pelo menos Vardilena aqui desculpe não tá ventando já tá mais agradável quer dizer tá frio ainda mas está mais agradável do que ontem não é o Sorria Cornelio cestou bom dia Sorria Rubens Ortiz bom dia Solange Bertolotto bom dia Bruno Soares Mendes Pereira cestou bom dia aqui PRC a todos preocupenses ótima sexta-feira pra todos muito obrigado Brunão é Sueli Machado cestou Sueli é minha amiga o Ronaldo Silva bom dia família RC manda um abraço aqui pra Vila Moreira tá mandado um abraço então aí pra Vila Moreira a Sônia Montovani Martins também nos acompanhando é o aparecido Francisco Morato Alexandro Purga a Wanderleia Souza Silvana Rodrigues é também conosco a Jéssica Paulino né Jéssica bom dia Suzy Cintra Paulinho Vanessa Lotti bom dia Esquadrão RC forte abraço pra você também Paulinho Arthur Chechim bom dia Amaury o pessoal da RC bom dia Arthur bom dia Anne Luiz e Siqueira Alves Rosiane Almeida bom dia Valdivino Carvalho Júnior o Ayrton Souza bom dia quatro graus mas parece que não geou abraço nossa fez quatro graus aí Ayrton rapaz do céu agora aqui tá oito já oscilando entre oito e nove não é mas se fez quatro graus aí e é quase certeza que não geou viu Ayrton pela informação que nos passaram aqui Ricardo Nieto bom dia família RC Deus abençoe este nosso final de semana Amaury hoje é aniversário da minha esposa manda um abraço aí pra ela valeu como é que é o nome da esposa Ricardo não colocou aqui mas de qualquer forma abraço a esposa do Ricardo aniversariante de hoje completando mais um ano de vida que Deus te abençoe viu muita saúde acima de tudo muita felicidade também tá Camila Paulino bom dia Cristina Lopes bom dia você que nos sintoniza Marcelo Adão Elias no Japão Eugênio Atizanta lavando o rosto de dedinho né só o dedo pra lavar o olho só né Eugênio e o banho então de dedinho o cidadão passa lava só atrás da orelha mas hoje já tá até mais mais agradável até pra tomar banho né ontem foi até mais fácil pra tomar banho porque já tinha esquentado um pouco Vinícius Correia bom dia por acaso foi deixado algum documento com vocês em nome de Vinícius Correia Vinícius tem que olhar aqui com a Jane às oito da manhã tá porque o pessoal chega aqui entrega pra ela lá tá Miro Rogério Silva bom dia Miro bom dia Graciele Arruda são seis horas quarenta e seis minutos seis e quarenta e seis vamos trazer algumas chamadas das matérias da Daniane Souza desta sexta-feira não é Saravazão o Saravazão quem já não ouviu falar do Saravazão todo mundo já ouviu né até a própria pergunta da Daniane é essa aí quem já não ouviu falar no Saravazão a Daniane fez matérias é isso sobre o Saravazão vamos saber o que que ela fala na matéria nessa chamada que ela traz pra gente aí vai Dani você já viu falar no Saravazão tenho quase certeza que sim aqui no jornalismo da RCFM você vai conhecer um pouco mais desse espaço o que dizem os moradores aqui desta região fique com a gente e acompanhe essa matéria especial aqui na RCFM Saravazão como é conhecido era um centro espírita que funcionou bastante se eu não me engano na década de 60 década de 70 na cidade de Cornélio Procópio e agora fiquei curioso o que que pensa a comunidade em volta ali do Saravazão aliás esse prédio se eu não me engano do nosso amigo Chico Dantas se eu não me engano mas daqui a pouco vamos saber mais o que pensa a população ali ao redor do Saravazão o que dizem sobre este importante centro espírita desativado em Cordélio Procópio já há muitos anos 6 horas 47 minutos outra matéria importante e que poucas pessoas dão importância é a questão da chamada UTI neonatal da Santa Casa chamada não da UTI neonatal da Santa Casa de Cornélio Procópio estão necessitando com urgência de doação de leite matéria tem chamada da Daniane também a respeito dessa matéria traz pra gente a Daniane vai lá estou aqui na UTI neonatal da Santa Casa de Cornélio Procópio confira aqui no jornalismo da RCFM o trabalho feito aqui pelo hospital e a importância da doação do leite materno muito bem 6 horas 48 minutos 6 e 48 eu queria começar com essa matéria aí viu Cristiano lá da Santa Casa porque a gente fala tantas coisas tantas coisas acontecem a gente está vivendo um momento de frio muita gente muitas instituições fazendo campanha do agasalho muitas que eu digo assim nunca é demais porque realmente as pessoas estão precisando se proteger nesse frio que está que já chegou na verdade e matérias como essa da UTI neonatal das crianças que necessitam do leite materno seja por várias razões às vezes porque a mãe biológica abandonou às vezes porque a mãe biológica está com algum problema sério de saúde não pode amamentar às vezes porque a mãe biológica não tem leite acontece em pedra às vezes tem que fazer massagem é uma coisa muito doída é um sofrimento para a mulher por N razões por N razões e aí essa criança esse bebê recém-nascido precisa do leite materno porque digamos assim o leite materno é a primeira vacina é o primeiro alimento é a primeira é o primeiro imunizante é a primeira é a primeira vitamina é o primeiro tudo que o bebê recebe que a vida recebe é através do leite materno é o alimento é o alimento mais completo para o recém-nascido e muitas crianças não tem condição e a Santa Casa já há alguns anos realiza esse trabalho do banco de leite materno não é? um trabalho muito importante de pessoas envolvidas realmente compromissadas com essa missão porque não é só o trabalho mas é uma missão de fazer campanhas de arrecadar e nesse momento eu não sei se por causa da pandemia por causa do frio por causa do que mas está faltando o leite materno eu quero vamos trazer a matéria eu quero chamar a sua atenção você que nos acompanha agora que preste atenção que divulgue essa matéria que a Daniane Souza traz pra gente direto da UTI Neonatal da Santa Casa de Cornélio Procópio acompanhe estou aqui na UTI Neonatal da Santa Casa de Cornélio Procópio a Neonatal que recebe bebês de Cornélio Procópio de toda a região e pra conversar e explicar um pouco mais do atendimento deste tão importante espaço aqui da Santa Casa de Cornélio está aqui a Vivian a Vivian é enfermeira-chefe aqui do hospital e vai falar sobre a Neonatal afinal Vivian o que é a Neonatal? então a UTI Neonatal ela é uma UTI como qualquer outro UTI como se fosse uma UTI geral mas ela é especializada em cuidar de bebês né a gente atende bebezinhos da região toda porque nós somos um hospital referente referência pra alto risco né então mães já tem gestações de alto risco em toda a região acaba ganhando bebezinho aqui com a gente então a gente tem essa UTI pra apoio dos bebezinhos prematuros e outros bebês não prematuros mas que precisam de apoio intensivo aqui os profissionais acabam se familiarizando e tratando estes bebês como se fosse da própria família né ah sim alguns ficam com a gente durante meses e a gente se apega e a gente fica muito feliz quando eles vão pra casa não tem como não se apaixonar por eles né tá certo aqui o tempo médio de permanência dessas crianças aqui na UTI não natal eu acredito que em torno de 30 dias a gente tem bebezinhos que ficam menos mas a gente tem bebezinhos que já chegaram a ficar com a gente 6, 8 meses mas a média seria em torno de 30 dias o apoio com as mães é fundamental aqui neste espaço né sim além da gente precisar apoiá-la nesse momento tão difícil né que é ter um filho numa UTI a gente também precisa prover né situações e momentos em que ela tenha contato com essa criança pra desenvolver laços afetivos pra desenvolver também a oportunidade da amamentação quando possível a gente precisa do apoio dessa mãe no tempo integral a importância do leite materno aqui pra este espaço é muito importante algumas dessas crianças elas precisam receber exclusivamente o leite materno então como diz a pediatra o leite materno pra gente é como se fosse uma medicação não pode faltar mesmo e a gente trabalha dependendo de doações o leite humano a gente não tem como produzir né por mais próximo que a indústria farmacêutica consegue chegar da fórmula não é igual o leite humano e o leite humano ele não tem contraindicação pra esses bebês e é essencial pro desenvolvimento deles aqui tá certo aqui em Cornélio atualmente quantos leitos de UTI não é o Natal? nós temos 10 leitos a gente vai ter um espaço maior um espaço mais moderno mais apropriado pra atender esses bebês com certeza é a gente vê que aqui tem algumas mães que infelizmente ou não produziram leite ou não tem o leite que sirva pra amamentar o bebê então por isso que a doação realmente é fundamental né sim a gente precisa dessa doação né algumas mães não conseguem desenvolver né que desça o leite vamos dizer assim até por eles serem pequenininhos pra que o leite desça é muito importante a sucção do bebê e alguns desses bebês não conseguem fazer a sucção e aí a gente precisa contar com a doação das outras mães e aqui eu encontrei a Jéssica que é uma moradora de Bandeirantes e que está vindo amamentar o seu filho conta pra gente Jéssica quando que seu bebê nasceu? ele nasceu sexta-feira dia 13 a 1h17 da manhã e quando você descobriu que ele tinha que ficar aqui na NEL qual que foi a sensação que você sentiu? nossa senhora meu Deus uma agonia um mal estar chorei bastante mas é pro bem dele né graças a Deus tá aqui é forte e mamando bastante você vem diariamente aqui pra NEL? desde o dia que me internou só não pude vir no domingo que eu tive alta mas os outros dias eu vim todos os dias você acompanhando aqui o trabalho das profissionais aqui da Santa Casa você fica confiante sabendo que seu filho está bem cuidado? com certeza nossa as moças são todas ansiosas são gente boa nossa conversa com a gente com certeza e o seu leite materno está servindo pro seu filho mas você está também fazendo a doação? estou doando também no hospital sim deixa aqui os dois vidrinhos todo dia e é difícil tirar o leite pra fazer a doação? não nada difícil eu tive a seringa bem fácil prática dói nos primeiros dias mas a gente suporta a dor de deixar o menino que é mais dolorido do que tirar o leite nossa dá até um conforto no coração que um ou outro já está satisfeito já ajuda muito e uma das pediatras plantonistas aqui da UTI neonatal aqui da Santa Casa de Cornélio Procota é a doutora Deise doutora há quanto tempo a senhora é médica pediatra? a pediatra há 39 anos e o que tem a dizer sobre o atendimento em uma UTI neonatal? olha aqui a coisa é bastante delicada aqui existem crianças prematuras extremas crianças que nascem com infecção neonatal crianças com pneumonia e aqui também ficam as crianças que tem alta mas tem alta e por algum motivo antes de 29 dias de vida 28 dias de vida elas apresentam alguma alguma intercorrência em casa uma broncoaspiração uma pneumonia mesmo qualquer coisa que não seja indo bem então elas são internadas na nossa UTI eu preciso usar esse espaço para falar sobre o leite materno porque ele é como se fosse um elemento fundamental é como se fosse um elemento a medicação os bebês precisam do leite materno para se nutrir precisam demais porque as fórmulas não conseguem suprir tudo que o leite materno possui então nós temos por sorte muitas doadoras muitas mães são muito abenegadas e compreendem essa situação e elas doam doam sempre só que alguns alguns meses alguns momentos no mês há uma diminuição dessa oferta de leite de leite doado então aqui há um certo desespero entre todas nós porque os bebês precisam ser alimentados às vezes eles não têm acesso central para receber uma nutrição parenteral muitos têm mas alguns não têm mais esse acesso central e nesse momento esse acesso central seria pelo umbigo doutora? é inicialmente é pela pela veia umbilical e depois de cinco dias quatro dias aí já é feito um acesso chamado PIC que é feito é um acesso central pela pele mesmo é normal pela veinha e vai até até o coraçãozinho então esse acesso para poder fazer essa nutrição parenteral eu preciso desse acesso central e às vezes as crianças não têm esse acesso central então elas precisam ser alimentadas e o leite materno é fundamental então imagina a situação de um bebê às vezes de não sei um quilo e meio precisando urgentemente ser alimentado e só podendo ficar no soro então é desesperador às vezes e então é o motivo principal de eu estar vindo falar aqui hoje é para pedir por favor para quem conseguir doar leite que sobra que tem o leite está vendo que sempre sobra leite no peito depois de cada mamada do seu bebê claro vamos primeiro amamentar o bebê sobrou vocês vão ser orientados aqui pela nossa equipe é só ligar no hospital a gente fornece todo o material para vocês terem em casa e você para vocês poderem estar armazenando esse leite adequadamente para ele vir limpo de impurezas e tudo mais e e aí tem uma equipe que vai até a sua casa buscar você nem precisa trazer no hospital nós vamos até a sua casa buscar esse leite basta você nos avisar e e a gente vai tentar fazer assim o melhor para os nossos bebês aqui da UTI máquinas aparelhos a equipe profissional tudo isso é importante aqui para a UTI neonatal mas o leite materno é essencial para a sobrevivência destes bebês com informação direta aqui da Santa Casa Daniane Souza para a RC FM RC Repórter muito bem muito obrigado Daniane muito obrigado ao pessoal da Santa Casa não é aí eu li até aqui um recado da Marlene Medeiros ela falou olha eu fico muito feliz pois a minha filha ganhou nenê e doou três meses de leite para o hospital só tenho a agradecer nós é que agradecemos viu Marlene a sua filha pelo gesto aí importantíssimo não é Bruno Soares Mendes Pereira bom dia parabéns equipe RC pela matéria sobre o leite materno muito obrigado Bruno Maria Cristina Torres bom dia Luzia Moraes bom dia Valdeci Melchior parabéns RC estamos ligados aqui em Rolândia né Valdeci bom dia o nosso bom dia para o Eduard sobrinho diretor do Castro Alves né Edu bom dia Vera Lúcia Rezende bom dia Selma Goulart bom dia sextou com muito frio é minha filha vamos se agasalhar aí Claudines da Silva bom dia Isaac Claudemir Batistela oi Zacão bom dia meu irmão Deus te abençoe um abraço viu a Silvana Rodrigues está conosco também né Silvana bom dia o Paulinho está dizendo aqui o seguinte a maioria essa matéria do Saravazão foi indicação minha ao Bruno Magalhães excelente trabalho da Daniane fantástico já já a gente vai trazer a matéria aqui dentro do RC Repórter tá o Joarina Corsini bom dia Joarina bom dia Nádia Alexandre bom dia Rodrigo Aparecido a Lídia Toledo bom dia Lídia bom dia todos os amigos da Casa de Saúde do Hospital João Lima grandes amigos aí no João Lima grandes profissionais também no João Lima principalmente nesse trabalho da pandemia aí né olha parabéns eu não canso de enaltecer o trabalho dos amigos do da Casa de Saúde do Dr. João Lima viu do Hospital João Lima o pessoal lá do Segem não é toda a turma aí parabéns pelo trabalho né pessoas dedicadas que colocaram as suas vidas em risco não é também nesta pandemia e falando em pandemia gente é o mais uma vez um abraço então aos amigos aí da Casa de Saúde do Dr. João Lima o decreto do presidente Jair Bolsonaro colocando fim ao estado de emergência para a Covid-19 não completou 30 dias e o coronavírus já volta a preocupar no Brasil depois de quase três meses a taxa de transmissão voltou a indicar o crescimento da doença no país além disso houve também o aumento da porcentagem de testes positivos e alta das hospitalizações em São Paulo dando indícios de que uma quarta onda da pandemia pode estar prestes a ocorrer segundo especialistas ouvidos pela reportagem cientistas consideram o número um como o teto da do RT né que é o resultado de testes com esse valor cada pessoa infectada pode contaminar outra mantendo uma estabilidade nos casos a meta é baixar esse número porque se ela ultrapassar esse patamar cada doente poderá contaminar mais de uma pessoa o ano de dois mil e vinte e dois começou em meio a terceira onda da pandemia no Brasil com o RT permanecendo acima de um até o dia cinco de fevereiro quando atingiu o pico de dois vírgula um o que significa que cem pessoas infectadas outras duzentas e dez ou seja um aumento no número de casos desde então o índice foi caindo mas só ficou abaixo de um no dia vinte e dois de fevereiro a curva despencou até o dia dezesseis de março quando bateu zero vírgula cinco mas voltou a subir lentamente sem nunca ultrapassar o número um e tudo mudou no dia nove de maio quando voltou a romper o teto e não para de crescer no dia dezoito de maio estava em um vírgula vinte e cinco ou seja cem pessoas contaminavam cento e vinte e cinco indica levantamento da Info Traker a plataforma de monitoramento da pandemia das universidades estaduais da USP de São Paulo e Unesp da Universidade Estadual Paulista Bem e aí a pandemia teve várias consequências fechamento de escola já já a gente vai falar sobre isso o FMI faz um alerta que o Brasil terá geração mais pobre com fechamentos de escola na pandemia já já a gente vai falar sobre isso vamos falar sobre o homeschooling né é a escola em caso ensino a domicílio ou em domicílio ataca direto o direito universal das crianças e adolescentes de frequentarem escolas é avaliação que fazem profissionais técnicos da área da educação não é e daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso também eu quero falar que o frio continua aí e está passando frio na hora do banho o Eugênio falou aqui né pra lavar o osso o olho tem que lavar com o dedinho não precisa sofrer desse jeito e se está sofrendo está sofrendo porque quer porque até casa está fazendo agora uma super promoção é a promoção a semana do chuveiro e torneira elétrica mas o chuveiro que sai bastante água quente e a torneira elétrica na cozinha pra poder lavar a louça com a mão quentinha é isso mesmo é a maior variedade em aquecimento elétrico da região veja só confira aí algumas promoções que vão até sábado até amanhã tá certo gente olha aí chuveiro nova ducha apenas 36,90 chuveiro gorducha 4T apenas 46,90 torneira elétrica bica d'água ou bica baixa apenas 99,90 chuveiro faminho com tubo apenas 59,90 vale até amanhã dia 21 de maio essas ofertas muita gente fala Maurinho não tá dando pra mim eu trabalho até as seis como é que faz não tem problema porque a JK a JH não até casa né fica na mesma rua da JH ali né é quase dois quarteirões de diferença um do outro não é mas a te casa oferece então esta super promoção pra você aberta até às sete horas da noite pra você não ter dor de cabeça não é é a melhor facilidade você já compra já leva não é e pronto tá resolvido o frio na hora do banho né acabou o sofrimento vem pra te casa e se surpreenda você também te casa o atacado da construção na Getúlio Vargas dois dois e cinco com fone WhatsApp três um três dois zero oitocentos te casa o atacado da construção sete horas oito minutos sete oito vamos pra onde pro intervalo que que cê quer trazer a matéria do SAMU que é mais rapidinha vamos lá o prefeito Edmar Santos SISNOP na segunda nós trouxemos a matéria aqui que a empresa Esco estava assumindo a direção do SAMU né a gestão do SAMU e Cornelio bom então agora os funcionários vão receber pra minha surpresa o prefeito Edmar Santos de Santa Cecília do Pavão presidente do SISNOP emitiu uma nota ontem um vídeo ontem dizendo que o pagamento vai ser feito na próxima segunda-feira ainda é isso vamos ver o que que fala aí o Edmar Santos acompanhe olá prefeitos prefeitas secretários de saúde do SISNOP e SISNORP nesta quinta-feira aconteceu audiência de mediação junto ao Ministério Público do Trabalho onde foi acordado e determinado que os valores retidos pelo SISNOP da empresa OZZ Saúde sejam repassados para pagamento de salários atrasados dos funcionários e médicos do SAMU Norte Pioneer portanto a partir do dia 23 de maio mediante a apresentação dos nomes e valores atrasados pela empresa o SISNOP vai depositar diretamente na conta de cada um o salário do mês de abril e os dias do mês de maio confirmando assim o compromisso dos prefeitos e prefeitas com médicos e funcionários e garantindo a toda a população atendimento 24 horas do SAMU Norte Pioneer Linha Cidadania Linha Cidadania RC Repórter Ouvindo As Ruas Rapaz do céu achei que o pessoal já tinha recebido já achei que a grana estava na conta as contas já estavam pagas então é a partir de segunda-feira é claro que não é por decisão do SISNOP não é por decisão da nova empresa mas é por decisão do Tribunal do Trabalho da Justiça do Trabalho que vem acompanhando já esta situação aí há cerca de 15 20 dias e determinou então que esse dinheiro que está com o SISNOP que foi bloqueado que seria repassado aquela empresa OZZ o SISNOP segurou fez a contratação emergencial desta nova empresa então a partir de segunda-feira os funcionários aí do SAMU estarão recebendo torcer para que não surja mais nenhum um percalço aí no meio do caminho não é? não é? é sete horas onze minutos há mais de vinte anos a Copro Aço está em Cornélio Procópio atendendo não só as serralherias metalúrgicas indústrias com a mais alta qualidade em ferro e aço mas a Copro Aço vem também trabalhando com a mais alta qualidade em ferramentas para facilitar o seu trabalho olha além de ferramentas tem ali também produtos para segurança no trabalho tem ali churrasqueiras em alumínio desmontável e muitas outras promoções como essa olha só maleta Bosch quarenta e uma peças apenas dez vezes de dezessete reais politriz skill cento e dez volts apenas dez vezes de cinquenta e oito reais martelete skill setecentos e cinquenta watts de potência duzentos e vinte volts apenas dez de oitenta e sete reais furadeira de impacto profissional Bosch seiscentos e cinquenta watts de potência cento e dez é a voltagem por apenas cinquenta e quatro reais tem também a parafusadeira e furadeira Bosch quatrocentos watts de potência cento e dez de voltagem apenas dez de quarenta e cinco além disso oferece acessórios ferramentas e muito mais a Coproaço garante o melhor preço o melhor atendimento e a mais rápida entrega e preços imbatíveis sabe por quê porque a Coproaço vende no varejo com preços de atacado e cobre qualquer oferta da região por isso é que a gente fala aqui pensou o ferro e aço pensou o Coproaço na Dom Pedro primeiro trezentos no Jardim Panorama com telefone três cinco dois quatro 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 eu disse Coproaço esfriou mas calma aqui na Patricinha você fica quentinho com acessório que cabe no seu inverno também eu estou aqui hoje com a Ana que vai apresentar a variedade de acessórios para te deixar quentinho neste friozinho que está aqui em Cornelio Procopio na nossa região é isso mesmo Dani ouvintes aqui na loja você encontra tudo luvas lenças golas meias meia calça meia calça infantil meia antiderrapante luvas tudo para deixar você ainda mais quente e se você que aí gosta de usar uma luva assim como eu mas também gosta de mexer no celular aqui você vai encontrar a luva tudo screen para você poder usar o seu celular e ficar com a sua mão quentinha tudo isso e muito mais você encontra aqui na Patricinha que também tem acessórios infantis né isso mesmo para menino para menina para bebê você encontra todos os modelos aqui na loja tá certo qual o telefone e o endereço aqui da Patricinha a Patricinha é aqui na avenida 15 de novembro número 63 ao lado da distribuidora primavera com whatsapp 3132 8488 e se você não quiser vir aqui até a loja você pode pedir direto da sua casa que o pessoal leva a encomenda até você fique quentinho bonita estilosa aqui com a Patricinha porque tem acessórios para todos os momentos até pro inverno Ouricar Chevrolet a sua concessionária Chevrolet para Cornélio e região a melhor avaliação no seu seminovo parcelas que cabem no seu bolso planos especiais com taxa zero os modelos mais desejados do Brasil tecnologia de ponta motor turbo e wi-fi nativo descontos especiais para CNPJ produtor rural e PCD Ouricar a sua concessionária Chevrolet na avenida Taqueu Atomia seiscentos e quatorze próximo ao pontilhão fone três cinco dois quatro dezesseis dezesseis Cornélio Procópio Paraná quem procura encontra Na Ouricar Chevrolet Repórter A Verdade em Primeiro Lugar R.C.F.M.E. Promoção O Amor Está No Ar Compre nas lojas identificadas com o cartaz da promoção preencha o cupom e concorra a muitos prêmios Mais uma da R.C.F.M.E. O Amor Está No Ar Empresas Participantes Academia New Form Colocando Você de Bem com a Sua Vida Fone três cinco dois quatro um dois um quatro Precisou de peças vá para a Multipeças Rua Carlos Gomes quatrocentos e quinze Fone três cinco dois três um cinco zero zero Paulista Confecções Avenida Marechal Deodoro vinte e cinco Fone três cinco dois três quatro sete um cinco Unipax Seu Plano de Vida Fone três cinco dois três zero zero oito três Constrular na Avenida Barão do Rio Branco quinhentos e quinze Fone nove nove meia zero dois nove três zero meia A qualidade de um bom café a gente conhece pelo sabor e é por isso muita gente só toma café Procopense sabor encorpado aroma puro uma qualidade que não tem igual Beba você também café Procopense Esse é nosso RCFM RCFM Rafa Stock Seralê É pra acabar com tudo Grandes marcas com descontos de trinta, quarenta até cinquenta por cento de desconto sapatênis confortway tênis 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 setenta e nove noventa Bota Beira Rio coturno top flex sapato BR2 e tênis follow black noventa e nove noventa Bota Mississipe coturno Isabela Castellani tênis colocha olímpicos e sapatênis pegada cento e quarenta e nove noventa Visite nosso site seralê.com.br A promoção show de prêmios do Cicred continua Já foram trinta e duas motos sorteadas no último dia trinta e um de março e estamos na reta final Agora quanto mais negócios fizer com o Cicred maiores serão suas chances de ganhar uma Fiat Toro e uma Toyota Hilux zero quilômetro Isso mesmo Duas caminhonetes Aproveite Saiba mais nas agências do Cicred ou no WhatsApp cinquenta e um três três cinco oito quatro sete sete zero Noventa e oito vírgula um Atenção senhores passageiros Vamos decolar na velocidade da fibra óptica da Brasil Net São quinhentos megas por noventa e nove e noventa Isso mesmo São quinhentos megas por noventa e nove e noventa E mais instalação de Wi-Fi grátis Conheça também nossos planos de TV em HD mais benefícios Ligue agora zero oitocentos quatrocentos sessenta zero sete ou no WhatsApp quarenta e três nove noventa e nove zero três zero três zero dois Brasil Net Conectando você às pessoas Há mais de vinte anos a Copro Aço vem atendendo serralerias metalúrgicas indústrias com a mais alta qualidade em ferro e aço Além de oferecer acessórios ferramentas e muito mais a Copro Aço garante o melhor atendimento a melhor e mais rápida entrega e preços imbatíveis porque a Copro Aço vende no varejo com preços de atacado pensou em ferro e aço? Pensou Copro Aço Avenida Dom Pedro primeiro trezentos Jardim Panorama Fone quarenta e três três cinco dois quatro 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 Copro Aço RCFM Quer comprar materiais de construção barato de verdade? Tecasa Uma loja inteira de preços baixos do bruto às tintas passando por hidráulica até pisos e revestimentos Tecasa Na Avenida Getúlio Vargas número duzentos e vinte e cinco WhatsApp três um três dois zero oitocentos Tecasa E você pode comprar pelo site www.tecasaatacado.com.br Forte Brasil Montagens industriais mais de vinte anos no mercado Trabalhamos com fabricação e manutenção de equipamentos industriais tanques, digestores, prensas e graxarias Fabricamos carretas, reboques homologadas pelo Detran Serralheria em geral Portões, grades estruturas metálicas e serviço de soldo em geral Forte Brasil Avenida Marginal sessenta e seis fone quarenta e três nove noventa e nove setenta e um oitenta zero oito Saída para Leópolis Conjunto Universitário Cornélio Procópio Paraná Há trinta e três anos a farmácia São João está à sua disposição com medicamentos de referência e genéricos perfumaria, cosméticos que você vai gostar A São João também oferece venda de suplementos linha ortopédica andadores muletas e muito mais além de farmacêuticos qualificados temos laboratório próprio de manipulação é de comodidade que você precisa? chame a farmácia São João no disco entrega gratuita três cinco dois quatro onze vinte e cinco recebendo também pagamentos de água luz e boletos farmácia São João há trinta e três anos vivendo por você Rua Marechal Deodoro sessenta e sete farmácia é São João o Center Supermercados você já conhece pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade nas terças e quartas hortifruti nas sextas e sábados é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center tá vendo só? todos os dias o Center tem algo especial pra você Center Supermercados no Bela Vista em frente ao Tiro de Guerra e na Vila Independência na Tiradentes Center Supermercados barato todo dia RC sete vinte RC cada vez mais você RC FM na RC FM RC Repórter oferecimento Center Supermercados barato todo dia de casa agora aberto até as dezenove horas se crede em investimentos onde seu dinheiro rende mais Pax Domini tranquilidade para você e sua família Forte Brasil juntos somos mais fortes Farmácia São João vivendo por você Brasil Net conectando você às pessoas Seralê Calçados aqui o menor preço sempre pensou em ferro e aço? pensou Copro Aço há mais de vinte anos atendendo você RC Repórter A Verdade em Primeiro Lugar Muito bem agora sete horas vinte e dois minutos de volta ao seu RC Repórter na edição desta sexta-feira hoje dia vinte de maio de dois mil e vinte e dois no próximo domingo tem PSTC e Arucô no estádio Ubirajara Medeiros na Vila Independência semifinal do campeonato Paranaense Olha, primeira partida da segunda fase vai jogar aqui com o Arucô depois joga lá em Maringá contra o Arucô e se passar pelo Arucô primeira divisão Pois hein, meu amigo Edivaldo Luiz Bom dia, Queen! Bom dia, Maurinho Bom dia especial a todos os nossos ouvintes é uma notícia muito especial para os nossos ouvintes Maurinho eu gostaria muito de parabenizar também a equipe do RC que está fazendo a transmissão muito obrigado porque realmente está sendo uma transmissão não é nota dez, é nota mil, viu? muito obrigado nota mil todos os nossos ouvintes todos os nossos internautas que estão acompanhando que gostam de futebol que gostam de jogo estão vendo que realmente é um trabalho de primeira linha viu, Maurinho? muito obrigado, Queen é com alegria que a gente faz a rádio a RC tem detém o direito exclusivo das imagens do som das imagens da transmissão da partida do PSTC uma parceria que nós fizemos com o PSTC Procopense e muita gente do Brasil inteiro e até de outros países assistindo e acompanhando as nossas transmissões não é que tem o trabalho ali de Bismarck Renan de Souza do seu pai o Renan do Edivaldo Alves do Lucas Silva do Tezinho do João do Cristian Batista toda a equipe técnica da rádio os comentários de Vaurides Brevigliere não é que pra gente é uma alegria e realmente está sendo assim foi inesperado que o PSTC conseguisse a classificação pra essa fase final aí até a chamada aí ô Cristian traz a chamada do futebol então Cristian vai lá domingo é dia de futebol na RCFM o PSTC Procopense recebe o Aruco na semifinal do Campeonato Paranaense e você vai acompanhar tudo com som e imagem pela fanpage da rádio e nos 98,1 da sua RCFM domingo a partir das 3 da tarde transmissão ao vivo PSTC versus Aruco vem com a gente oferecimento FECOP FECOP Fundação Municipal de Esportes Café Procopense o verdadeiro aroma do puro café se crede onde seu dinheiro rende mais posto universitário o combustível mais barato da cidade deputado Romanelli sempre junto com a nossa torcida PSTC versus Aruco domingo às 3 da tarde mais uma da RCFM muito bem né até o Ivan Ramos Bernardo falou eu sou ACP deve ser Atlético Clube Paranavaí né mas gosto do PSTC pois me lembra o PSTU que é partido político né Ivan bom dia Ivan Almir de Cavalho Isaac da Silva Ana Maria Landigraf o Valdir o Marco Antônio tá dizendo é absurdo que o funcionário do SAMU vão perder 2 anos de férias fundo de garantias e afins sem contar funcionário que foi dispensado é isso agora vai ser uma briga na justiça né triste né rapaz é triste é contando com direitos que aliás estão tirando o direito de trabalhador a cada dia né agora essa forma de contratação pelo poder público aí que o governo está querendo sem ser registrado sem pagar fundo de garantia sem pagar férias sem pagar nada não é é tira o servidor do trabalho coloca lá é gente não é que que não vai ter direitos e a cada dia o trabalhador perdendo o direito e o direito que tem não é no caso aí dos funcionários do SAMU vão ter que brigar na justiça aí é complicado né brigar na justiça isso leva tempo né tem amorosidade da justiça apesar que hoje quando se fala na justiça do trabalho a coisa já está mais rápida está mais rápida mudou bastante a questão da celeridade eu só espero Amorim que realmente esses funcionários essas pessoas que dedicaram o tempo da sua vida trabalhando em prol de outras pessoas salvando vidas sejam reconhecidos né e que seja realmente feita justiça porque a justiça do trabalho tem seus mecanismos para chegar até os bens dessas pessoas que são aí detentoras né dessa dessa parte aonde são responsáveis pelo SAMU e que elas possam receber o que são delas de direito tá porque é muito difícil é muito complicado a gente sabe que muitos funcionários que estão trabalhando nesta instituição deixam muitas vezes a sua família eu fico imaginando já falei isso uma vez vou falar de novo imagina o pai de família que muitas vezes está comprando lá no fiado está indo no mercado no fiadinho está dando um jeito de arrumar o combustível com dinheiro emprestado para conseguir trabalhar está indo trabalhar está cumprindo está cumprindo mesmo não recebendo o salário de todo mês ele está cumprindo com a obrigação dele de trabalhar tá eu espero que isso lá na frente seja realmente reconhecido pela nossa justiça e que eles possam reaver o que é deles de direito muito bem sete e vinte e nove Washington Luiz Sanches bom dia Maurício Edivaldo Edivaldo Luiz a todos os ouvintes e internautas da melhor da cidade RC noventa e oito vírgula um um grande abraço também para o Cristian Batista e para o Edivaldo Alves valeu Washington a Elisa está dizendo bom dia Maurício eu estou na fazenda Santana na casa da minha mãe bom final de semana para vocês e para o Queen e a todos da rádio obrigado viu Elisa um abraço a você a sua mamãe aí também tá Celso Pires bom dia bom dia Almir de Carvalho Isaac da Silva Ana Maria Landigraf são sete horas vinte e nove minutos sete e vinte e nove Saravazão o que dizem sobre este importante centro espírita desativado em Cornelio Procópio há muitos anos o que dizem os moradores ali daquela região a Daniane Souza eh acatando até um pedido um ouvinte internauta aqui o Paulinho e a Vanessa Lott não é realizou esta matéria que você acompanha agora não é esse repórter todo mundo que mora em Cornelio Procópio sabe onde fica o Saravazão Saravazão esse grande espaço que fica localizado entre as ruas Quintino Bocaiuva e a Rio Grande do Sul aqui no Saravazão há muitos anos foi um centro espírita um centro espírita de um bando e candomblé onde reuniam pessoas ricas e pobres de Cornelio Procópio de toda a região para aqui buscarem na religião espírita um atendimento e eu vou aqui conversar com alguns moradores desta região para saber um pouco mais do Saravazão afinal o que aconteciam aqui quem frequentavam e a lenda é verdadeira de que esse espaço é um local mal assombrado você vai ver aqui nesta reportagem especial um pouco mais sobre o Saravazão um local que praticamente é um ponto de referência em Cornelio Procópio e aqui bem próximo ao Saravazão aqui o antigo Saravazão mora aqui a Dona Maria Dona Maria quanto tempo que a Sara mora por aqui? já fazia uns 14 anos a senhora desde quando a Sara mora aqui a senhora já viu movimentação ali nesse espaço ou já estava fechado? não já estava fechado quando eu vim para cá não funcionava mais não a senhora sabe mais ou menos o que funcionava esse espaço? isso aí era Saravá quando a minha filha morava aqui funcionava mas depois acabaram tinha muitos frequentadores aqui? ela fala alguma coisa em relação a isso? não achei que era cheia de mulher dançando ali à noite mas depois tinha um manchô também só que ele devia de roubar aquilo ali fazer uma a casa um 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 alguma coisa ali a senhora à noite aqui muita gente fala que o Saravá é um lugar que habitava muitos espíritos por ali a senhora já viu alguma movimentação estranha alguma coisa ali? não não porque quando eu cheguei aqui já tinha acabado mesmo já estava fechado só isso aí mesmo só tem medo de passar ali na frente? eu não tem medo de alguma coisa que envolva espiritismo alguma coisa assim? não não tem medo eu só acredito nessas coisas quando a minha filha morava aqui pôs uma carreira de pão caseiro ali certo para ver se ela pegava depois tiraram colocaram alguém colocou ali perto da casa da sua filha saravazão põe uma carreira de pão filha verde mas eu não sei porque agora não tem ninguém aí morava uma senhorinha mas ela morreu ela morava no porão a dona maria mas morreu abandonada abandonada e essa outra dona maria mora praticamente na frente do saravazão ela que está aqui há mais de 40 anos vai contar pra gente o que ela via quando ainda este salão era aberto para atendimento então era aberto só que aí eu mudei para São Paulo quando eu cheguei aqui ainda funcionava mas depois não tem um ano que está fechado mas também não tinha trabalho agora sabe a mulher morreu ela tomava conta daí depois ela morreu aí está fechado não tem mais nada o que a senhora via quando a senhora morava aqui ali branco é aí eu via daqui da área meu menino estava aqui e falava mãe ela ia expulando mãe olha aí como uma dança a senhora via como era a veste do pessoal que participava aqui era uma veste branca comprida aquelas coisas na cabeça não era chapéu sei lá sei lá não lembro direito mas parecia chapéu não lembro se era chapéu eu sei que era um negócio que a espanhar na cabeça e chamava lá da gente escutar pai pedinta pai não sei do que e a senhora sempre a senhora sempre assistia de longe alguma vez a senhora entrou lá dentro não não nunca entrou e a senhora teve medo ou alguma coisa nesse sentido eu sou muito protegida por Deus eu vou muito na missa as fés de meus teus nada me atingiu tenho medo porque é a gente tem fé em Deus essas coisas não sai mal a senhora nunca frequentou esse espaço a senhora não é dessa religião mas a senhora por algum momento ofendeu o pessoal que praticava ali não não isso nem conversar deixar carro e tudo não fazia nada não eles não falavam nada pra gente a gente pra eles é questão de respeito né dona Maria cada um sabe o que quer e frequentava muita gente aqui nossa nem tem muita gente cada um faz o que quer a gente não pode interferir e bem próximo aqui ao saravazão está passando o Giovanni o Giovanni é entregador que vai falar pra gente se ele já ouviu alguma história envolvendo aqui o saravazão ah eu já ouvi o povo falar que tem assombração que mexe de madrugada mas eu nunca vi né eu nunca percebi mas o povo fala que é bem mal assombrado ali sim na parte da da noite no pico da noite faz uns barulhos os vizinhos já reclamaram mas eu nunca vi pessoalmente mas o povo fala isso daí você tem medo de passar ali a noite? ah a gente fica cabreiro né a gente não sabe mesmo acreditando em Deus mas a gente sabe que também existe o mal né você lembra desse desse local funcionando? não eu não cheguei nesse tempo ainda não não lembro eu lembro que já estava fechado já o que que funcionava ali? o pessoal já falou pra você? ah o centro de espírita né agora não sei se realmente é isso dentre tantos vizinhos aqui do Saravazão esse ponto importante de Cornélio Procopio estou aqui com o seu Arley seu Arley que tem 80 anos e que diz que já frequentou este espaço já como é que era ali o Saravazão quando era ativo? tinha bastante gente hein muita gente e o que que qual que era o trabalho que era feito ali? era um centro espírita? era um tipo espírita mas não é um espírita mais forte sabe mais 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 forte pronto em vez de ser o mesa branca é outro espírita é onde as pessoas que participam às vezes são eles são eles incorporam entidades nesse sentido né é o pessoal que mora aqui próximo diz que via movimentação o pessoal de roupa branca o pessoal dançando mas dentro é o que tinha lá tinha é isso mesmo o senhor gostava de frequentar lá? não eu não era frequentador assíduo né mas eu vim desde quando o senhor tinha quantos anos quando o senhor começou a frequentar aqui? ah eu tinha uns uns 30 anos mais ou menos então coisa de muitos anos atrás coisa de 50 anos atrás é 50 anos e vinha muita gente aqui participar? vinha bastante hein era cheio era muito cheio e muitas vezes as pessoas vinham aqui buscando cura o que que era mais ou menos o objetivo das pessoas? buscando cura né tirar um um descarrego uma coisa né que a pessoa não se sentia bem vinha aí pra tomar um passe pra se livrar de muita coisa no geral o senhor acredita que as pessoas vinham aqui pra fazer o bem pra buscar ajuda? fazer o bem é pra procurar ajuda liberdade de muitas coisas muito mal olhado muita como era um local onde se recebiam espíritos e tudo mais a senhora acredita que esse local ainda pode ser um local considerado como um local assim um ponto forte que possa haver ainda espíritos habitando por ali? não se não tiver pessoa humana não tem espírito então não é um lugar mais assombrado não é mais assombrado não vê lá que é isso tem gente já que o senhor mora aqui há tanto tempo o senhor acredita que tem gente que tem medo de passar ali na frente? eu acho que não tem não eu pelo menos não tenho não tem medo nenhum? eu não se for pra o senhor entrar lá o senhor entra? eu se eu quiser a gente entra agora mesmo entendi o salão ali é um espaço grande como é que é lá dentro? é grandão bastante tem bastante cadeira a gente ficava pra casa entendi e é feito é feito uma roda com um batuque é isso? tinha a parte da pessoa fazer uma como se diz um atendimento? um atendimento cada pessoa individual individual um passe no caso um passe espiritual tá certo e tinha uma parte que atendia o público e tinha a parte dos médicos que que fazia tudo aquilo que ajudava quando você frequentava aqui quem era o pai e a mãe de santo daqui? o senhor lembra? era o senhor masilio pode é dona Iara porque ela chamava certo é então e infelizmente como é que é pro senhor ver esse barracão abandonado fechado? é não tem se ver devia ser um comércio um 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 oficina mais ou menos isso aí devia movimentar essa parte devia informação direta então aqui dessa história do Saravazão conhecendo pessoas que frequentavam e que não frequentavam esse espaço mas que tem histórias pra contar Daniela de Souza para a RC FM RC Repórter a verdade em primeiro lugar é um salão fechado não tem nada dentro já antigo já foi desativado muito muito tempo atrás disse que tinha até uma senhora que morava ali embaixo ali no porão sim que faleceu já também mas tem muita gente que por falta de informação não é tem medo medo de passar na frente não eu da noite não passo na frente tudo bobagem gente bobagem eu acho que a gente tem que procurar se informar não é a respeito das coisas se informar a respeito das religiões estudar um pouquinho as religiões respeitar as religiões não é independente se a gente concorda ou não com elas elas também não concordam com a nossa não é então tem que haver um respeito mútuo não é mas realmente é boa matéria viu Daniela tinha que ser aproveitado esse prédio aí né o local bom né o local é ótimo né tá praticamente no centro da cidade eu acredito particularmente que realmente exista a questão da cultura do medo né eu falo isso porque eu morei próximo ali há muitos anos a Maurício mas a cultura do medo ela existe porque há um desconhecimento falta de informação talvez corretíssimo que passa por aí né é isso mesmo sete e quarenta e um a Elisa tá dizendo ô Mauri desculpa não é fazenda Santa Ana não é fazenda Santa Maria opa tá bom ok Elisa tá dado o recado obrigado aí pela sintonia tá o Paulo tá dizendo ótima ótimo final de semana a todos obrigado Paulo Rosângela bom dia o nosso bom dia também para o Valdir Lucas já falei Carlos Barça Mauri realmente seu programa verdadeira TV no rádio show obrigado Carlão bom dia para você você tá mandando um abraço para o Carlão Cristian mandando um abraço para você aí também Carlos Barçô Zé Geraldo bom dia Cleonice Carvalho Mauri Edivaldo ótimo final de semana para vocês a Vanda Neide Souza também Daniel de Assis do Metrópole amanhã fria é mas eu acho que amanhã ontem e anteontem estava mais frio viu Daniel o vento estava mais forte né começou um ventinho mas olha a imagem ali da SOS alarme ali normalmente quando está ventando essa palmeirinha ali da volta essa palmeirinha ali da Brasil Net ela está tremulando né não é uma bandeira mas tremula né Gilbalo é e hoje está parada porque realmente não tem vento então eu acho que está mais quente que ontem né Daniel e o sol está aí brilhando né Juliana Malaquias bom dia Felipe Luciano Oliveira Filipão lá da Musitec bom dia Felipe são sete e quarenta e três um recado é mais uma vez da Acesso Saúde Edivaldo Luiz é isso mesmo Amaury você está precisando cuidar da sua saúde está precisando cuidar da sua higiene bucal olha eu tenho a dica certa pra você tá Acesso Saúde com consultas médicas e odontológicas com preços acessíveis tudo isso em um só local pra você são dezesseis tipos de especialidades médicas com laboratório completo com mais de mil e duzentos tipos de exames tudo isso à sua disposição temos um moderno consultório odontológico com tratamento em todas as áreas odontológica fazemos também teste de covid toxicológico é glicemia hemograma lipidograma e muitos outros sem mensalidades e sem fila de espera agende uma consulta pelo telefone nove oito oito dezesseis meia nove meia meia temos todos os médicos que você e sua família precisa acesso saúde clínica médica e odontológica na avenida Alberto Carazay número mil e quarenta e sete e atendendo pelo telefone fixo também três cinco dois quatro meia nove meia nove eu disse acesso saúde dia maurinho muito bem sete e quarenta e quatro natalisson natalisson dos santos natinho do gesso né tá aqui nos acompanhando também né natinho bom dia pra você andréia andréia lucas bom dia pra leópolis amigos de leópolis bom dia juliana batista selva goulart nilo máximo e bom dia irmão e família receto atrasado hoje tá atrasado acordou tarde é um frio né quem pode pode se eu pudesse eu não levantava da cama antes das nove nove e meia viu nilo não mas eu não aguento a gente acorda cedo tá acostumado mas mesmo acordado eu ia ficar na cama viu cunha mesmo acordado ficar debaixo da coberta esse frio aí né a senhora tá dizendo que lá perto do Cristo também tem um sobrado parece estar desativado vem que era centro espírita também e até o Edvalo lembrar o nome da rua ele lembra mas depois até ele falar nós já acabamos o programa já chegou perto do Fala Cidade né Edvalo são sete e quarenta e cinco bom dia também pra Rosângela Paulo e Luana sete horas quarenta e cinco minutos a disse lá no Vitor Dantas Gleison Moraes bom dia RC bom dia Mauri Edvaldo sete e quarenta e cinco o que que cê quer fazer o Cristo cê quer falar das astrás vamos falar das astrás então o inverno chegou bateu forte aí o inverno né Queen bateu aquele frio danado Mauri você aí que está acompanhando a nossa programação você de Cornélio Procopio da nossa região olha presta atenção neste recadinho que eu tenho pra você as astrás já recebeu toda a coleção de inverno dois mil e vinte e dois temos blusas de tricô moletons jaqueta jeans temos também uma coleção completa em calça jeans masculinas e femininas e tudo isso pra atender você corra agora mesmo pra as astrás e confira todas as novidades e olha presta atenção nesse recado super especial que o Celso Marim toda a equipe das astrás tem pra você aproveite e pague suas compras no super crediário em até seis vezes cheque direto pra cem dias ou nos cartões em até dez vezes a qualidade meu amigo nunca sai de moda Zastras o lojão azul do Baixadão da quinze de novembro corre pra lá que a equipe tá toda preparada pra atender você um abraço pro Celso pra toda a equipe sempre ligadinhos acompanhando a nossa programação também Amorim muito bem sete horas quarenta e sete minutos sete e quarenta e sete vamos trazer matéria ô Cristo você quer ir pro intervalo vamos pro intervalo voltamos já com a sequência do RC Repórter segura aí Ouricar Chevrolet a sua concessionária Chevrolet para Cornélio e região a melhor avaliação no seu seminovo parcelas que cabem no seu bolso planos especiais com taxa zero os modelos mais desejados do Brasil tecnologia de ponta motor turbo e wi-fi nativo descontos especiais para CNPJ produtor rural e PCD Ouricar a sua concessionária Chevrolet na Avenida Taqueu Atomia seiscentos e quatorze próximo ao Pontilhão Fone três cinco dois quatro dezesseis dezesseis Cornélio Procópio Paraná quem procura encontra na Ouricar Chevrolet Trabalhador rural sindicalizado é trabalhador amparado e protegido o sindicato dos trabalhadores rurais de Cornélio Procópio está sempre ao seu lado o homem do campo para oferecer os melhores serviços convênio com médicos dentista advogados e muito mais Trabalhador rural felice ao seu sindicato Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cornélio Procópio trabalhando por você homem do campo promoção o amor está no ar compre nas lojas identificadas com o cartaz da promoção preencha o cupom e concorra a muitos prêmios mais uma da RCFM o amor está no ar empresas participantes Estação do Pé as melhores marcas do Brasil com os melhores preços você encontra aqui precisando de dinheiro? vá para o PB consignado e antecipe até sete parcelas do seu FGTS ou ligue três cinco dois três trinta e oito quatorze o PB atende você Tailu Decorações Rua Bahia cinquenta e três fone nove 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 um dois sete zero meia dois zero loja Nasser a gigante da cidade Avenida Brasil duzentos e oitenta e cinco Uraí fone três cinco quatro um dezesseis quatorze RR Flores com bom gosto de presentear sempre você está ouvindo RCAFM Rafa Stock e Seralê é pra acabar com tudo grandes marcas com descontos de trinta, quarenta até cinquenta por cento de desconto sapatênis confortway tênis ousadia olifit setenta e nove noventa bota beira rio coturno top flex sapato BR2 e tênis polo black noventa e nove noventa bota mississipi coturno Isabela Castelani tênis colocha olímpicos e sapatênis pegada cento e quarenta e nove noventa visite nosso site serale.com.br segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe em vez de ficar sonhando com o dinheiro pense em mim poupe em mim guarde o din-din meu amigo parceiro vamos pegar o primeiro milhão com destino a felicidade poupança premiada se crede economize todo mês e concorra milhões em prêmios a felicidade é poupar no se crede confira o regulamento em poupança premiada se crede.com.br cfm atenção senhores passageiros vamos decolar na velocidade da fibra óptica da Brasil Net são quinhentos megas por noventa e nove e noventa isso mesmo são quinhentos megas por noventa e nove e noventa e mais instalação de wi-fi grátis conheça também nossos planos de tv em hd mais benefícios liga agora zero oitocentos quatrocentos e sessenta zero sete ou no whatsapp quarenta e três nove noventa e nove zero três zero três zero dois Brasil Net conectando você e as pessoas a mais de vinte anos a copro aço vem atendendo serralerias metalúrgicas indústrias com a mais alta qualidade em ferro e aço além de oferecer acessórios ferramentas e muito mais a copro aço garante o melhor atendimento a melhor e mais rápida entrega e preços imbatíveis porque a copro aço vende no varejo com preços de atacado pensou em ferro e aço pensou copro aço avenida dom pedro primeiro trezentos jardim panorama fone quarenta e três três cinco dois quatro 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 copro aço rcfm quer comprar materiais de construção barato de verdade de casa é uma loja inteira de preços baixos do bruto às tintas passando por hidráulica até pisos e revestimentos de casa na avenida getúlio vargas número duzentos e vinte e cinco whatsapp três um três dois zero oitocentos de casa e você pode comprar pelo site www.tecasaatacado.com.br forte brasil montagens industriais mais de vinte anos no mercado trabalhamos com fabricação e manutenção de equipamentos industriais tanques de gestores prensas e graxarias fabricamos carretas reboques homologadas pelo detran serralheria em geral portões grades estruturas metálicas e serviço de solda em geral forte brasil avenida marginal sessenta e seis fone quarenta e três nove noventa e nove setenta e um oitenta zero oito saída para leópolis conjunto universitário coronelio procópio paraná rcfm noventa e oito vírgula um há trinta e três anos a farmácia são joão está à sua disposição com medicamentos de referência e genéricos perfumaria cosméticos que você vai gostar a são joão também oferece venda de suplementos linha ortopédica andadores muletas e muito mais além de farmacêuticos qualificados temos laboratório próprio de manipulação é de comodidade que você precisa chame a farmácia são joão no diz que entrega gratuita três cinco dois quatro onze vinte e cinco recebendo também pagamentos de água luz e boletos farmácia são joão há trinta e três anos vivendo por você rua marechal deodoro sessenta e sete farmácia é são joão o restaurante center oferece para você um buffet completo com os mais deliciosos e saborosos pratos feito com exclusividade pratos típicos mais de dez tipos de saladas e ao final de sua refeição você ainda saboreia uma deliciosa sobremesa por conta da casa além disso o restaurante center oferece a mais deliciosa marmitex de segunda a sábado feitas com carinho muito capricho é muito sabor e qualidade seu almoço é no restaurante center center supermercados barato todo dia sete e cinquenta e quatro na rcfm rc repórter oferecimento center supermercados barato todo dia de casa agora aberto até as dezenove horas se crede investimentos onde seu dinheiro rende mais pax domine tranquilidade para você e sua família forte brasil juntos somos mais fortes farmácia são joão vivendo por você brasil net conectando você às pessoas ser alê calçados aqui o menor preço sempre pensou em ferro e aço pensou copro aço há mais de 20 anos atendendo você rc repórter jornalismo cidadão serviço do povo bom agora sete horas cinquenta e cinco minutos o emerson pereira tá dizendo bom dia maurinho de valdo equipe rc melhor rádio live em todos os horários top das galáxias valeu emerson pereira mandando emerson pereira mandar um abraço aqui pro picachu picachu pra jéssica conhece ou não ô louco sunset petiscaria no alto do cristo eu fiquei impressionado porque o pessoal da ação social realizou ontem um encontro lá as assistentes sociais do núcleo regional de assistentes sociais realizaram um encontro lá e eu falei assim pô mas vocês vão fazer um encontro no alto do cristo não é que a sunset tem um local embaixo pra eventos e serve eventos faz ali buffet olha eu fiquei impressionado viu parabéns aí meu amigo pikachu a jéssica também o pessoal serve falando bem da comida viu cristo ah e a comida lá é boa hein é boa é boa demais viu a maurinho a maurinho que ganhou até uma emitex mas é mas é verdade é impressionante eu não sabia porque pra mim funcionou uma boate embaixo lá não mas o espaço é muito bom muito bom tem dá pra trazer um trecho da matéria aí vamos trazer então cristo vai lá cornelio procópio recebe assistentes sociais de toda a região num evento alusivo ao dia do assistente social estas pessoas que são de fundamental pra nossa sociedade a gente vai saber um pouquinho com a eliane com a marisa que é uma das é uma das vamos dizer não vamos falar mais antigas mas uma das mais experientes assistentes aqui da nossa região é eliane o que seria uma assistente social olha é daniane o assistente social normalmente o pessoal fala qual que é a atividade princípio né a principal atividade do assistente social o assistente social é um profissional que atua na viabilização e garantia de direitos e isso acontece nos diversos espaços onde ele atua no campo da saúde em geral o assistente social atua nas políticas públicas também embora possa atuar também na iniciativa privada mas atua no serviço público sendo aquela aquele profissional que tem a função principal de viabilizar e garantir direitos na população na seja na política de assistência social na política de saúde na política de habitação na previdência social então são profissionais então que garantem né que garantem viabilizam a garantia porque nós garantimos as coisas né o estado brasileiro é que tem que garantir e a gente então atua tanto no atendimento às demandas como no sentido de mobilizar fazer trabalho de base e mobilizar a população para que outros direitos sejam efetivados Marisa há quanto tempo você está no meio da assistência social e vendo também essa questão né dos direitos das pessoas então eu já tenho a formação minha na UEL logo que foi implantado o curso então foi em 79 minha formação e depois que terminei a faculdade né nós viemos eu vim morar em São Jerônimo na região aqui de Cornélio e iniciei né o meu trabalho nessa na cidade de São Jerônimo plantei lá o serviço social e estou até hoje lá né hoje a maioria dos assentos sociais estão no serviço público assim como disse Eliane né nas prefeituras municipais hoje é a secretária as secretarias de assistência não funciona sem ter um profissional né de serviço social também é bom deixar bem claro também dizer que hoje também nós conquistamos também a área da educação né nós temos assistentes sociais já assumindo também o trabalho na educação que isso é muito importante para a nossa categoria e aí nós estamos aqui hoje né num dia gostoso descontraído para conversar um pouquinho sobre o tema né que esse ano na a nossa categoria é colocou para que a gente pudesse discutir né que são as trabalhadoras né dos suas né enfrentando a luta do dia a dia e nós nos reunimos hoje aqui em Cornélio né nós somos parte do NUCRES que é o núcleo né de assistentes sociais que trabalha na região chamando né os profissionais da categoria para discussão para determinadas situações que a gente encaminha para o CRES e aí nós estamos aqui hoje nessa nesse lugar gostoso aqui né a Eliane também faz parte do NUCRES nós temos outras colegas e nós estamos aí lutando pela categoria Tá certo Eliane a gente vê que muitas vezes vocês se deparam com realidades que parece que é em outro mundo como não levar e não absorver às vezes os problemas das famílias para não levar para sua vida pessoal como lidar com essa dificuldade que talvez seja uma área muito difícil de trabalhar né Olha Daniane nós somos preparados para fazer isso assim como o médico é preparado para lidar com as situações de saúde mas é impossível que a gente não se sensibilize nós não somos profissionais insensíveis nós vamos o dia que a gente perder a capacidade de se sensibilizar com a miséria com a vulnerabilidade com a pobreza com a impossibilidade de acessar um direito seja ele na saúde na educação na habitação alguém que não tem casa alguém que não tem acesso a medicamento no atendimento de saúde o dia que a gente perder essa capacidade a gente pode dizer que a gente não já existe mais nós morremos né rc repórter a verdade em primeiro lugar muito bem senhoras e senhores oito horas um minuto só divulgando aqui o mototáxi do Luiz Felipe Borges Honório ele tá deixando aqui o telefone mototáxi panorama nove noventa noventa pode ficar a cobrar noventa noventa três cinco dois três zero zero vinte sete corrido até o centro cinco reais beleza aí tá dado o recado tá o telefone aqui se você quiser tá na na nos nossos comentários aqui tá Ronaldo Silva ele tá dizendo que a Selma tá dizendo que lá na rua Emílio de Menezes a casa que era da Sônia Vilas Boas é aquela casa tá abandonada na esquina com a Pernambuco se não me engano né abandonada aquela casa lá né rapaz um sobradão é uma mansão aquele negócio lá né rapaz e é uma casa que não acabou não terminaram tá lá abandonada também né praticamente no centro de Cornelio Procopio também né oito horas dois minutos vambora Queen vamos simbora Mauri deixando um forte abraço a todos os nossos ouvintes lembrando que amanhã tem programa a mais a partir das sete horas da manhã viu sete horas da manhã com muitas notícias informações reportagem muitos brindes e muitos sorteios bom programa pra você bom final de semana pra você e até amanhã então porque amanhã eu vou te assistir vai assistir a Mauri não vai dormir até mais tarde não eu fico acordado na cama acompanhando um abraço a você ouvinte também ótimo final de semana e olha gente se agasalhe hein se agasalhe se cuide principalmente você que é hipertenso tem pressão alta frio não faz bem pra hipertenso né se agasalhe bem aí tá bom final de semana segunda-feira se Deus quiser estaremos de volta às seis e trinta da manhã tchau até lá na rcfm rc repórter oferecimento center supermercados barato todo dia de casa agora aberto até as 19 horas se crede investimentos onde seu dinheiro rende mais pax domini tranquilidade para você e sua família forte brasil juntos somos mais fortes farmácia são joão vivendo por você brasil net conectando você às pessoas ser alê calçados aqui o menor preço sempre pensou em ferro e aço pensou copro aço há mais de 20 anos atendendo você